Transcrição e Legendas Pedro Negri Anjero, eu não tenho nada. Anjero, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Me cuide de nós e eu vou levar. Foi tudo isso. O cara é tão mais datada. A primeira coisa. Que tal atuante mêa a atuante. É tudo isso então? A primeira coisa vai dominar. Eu vou levar à ma sua fila e fazer um risco. É tudo isso? E, Kréma. Amém. Não é isso. Como você tem o povo de casa? Você tem que ser bom. Agora, vamos lá. Não é isso, por quê? Não é isso. Mas não é isso. Agora, vamos lá? O que você está trabalhando com a minha família? Tudo bem ? Você está com a igreja? Angiro, isso é que não está volando. Você está com a igreja idosa. Angiro, não vou aprender. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Nós não isso, você não sabe. O meu querido, eu disse que ele estava em casa, o que acabou de trabalhar a melhorar ele. O meu querido, eu estava em casa. Eu estavaominando a mulher para a mulher. Eu estava na joie de um braço. Eu estava brincando de fazer isso, ele estava em casa. E aí é essa sua vida. Ou seja, se eu não sou a você. Se você conseguir fazer isso, você vai vir aqui. E eu venho porque tem que fazer isso. Você não faz isso, você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui, Por favor? Você vai vir aqui. Por favor, por favor. Dóquo o telefone que disse que ele não estava lá. Ele não foi. Ele não foi para o que ele disse. Ele não foi para o professor. Nesse caso, ele não foi para que ele ativasse. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Eu não vou falar. Eu não vou falar com o amor, mas eu vou falar. Eu vou falar com o amor. 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 Mas você não vai me levar, mas eu não vou levar a energia. Eu quero ver como um conto. Se eu falar com você, eu vou me levar. Você não vai me levar. Você está aqui? Você pode ver como um conto. Você está aqui. Eu vou ver como um conto. oi! não é assim! não é isso, não é isso não é isso se for a minha mãe o que é isso? oi, o que é isso? não é isso o que é isso? o que é isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Você tem que ir embora. Seus dias de polícia, me dizem que o filho de Pérez. Ele não tem o dinheiro à vontade de se arrumar. Seu filho de Pérez, eu vou te falar comigo. Não é o dinheiro, eu não tenho mais não vou deixar ele dele. Eu, mas que eu não vou te falar. Pérez, não tem o dinheiro de pôles. Ele não tem o dinheiro. Ele não tem o dinheiro. Não é isso, Zéchan. Não, 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 não. Como? Como? Se me abençoe, como você já está? Como você já está me abençoe, Monser. O que? Je me abençoe para ir à polícia. Desej que você não vai me perder a pena. Homar, homar, não vai vir aqui. Não vai deixar a carta. Monser, Monser, então? Vamos lá. Você está aqui? Eu não sei que você não quer dizer que você está aqui. Você não quer dizer que você está aqui. Você quer dizer que você está aqui. Está conseguindo. Está conseguindo. Alors o que você está godsendidos? Isso! Não sei, mas vamos... Isso é um tomarte, você quer fazer isso uma empresa que ficou melhor. Ela é certa! Ela é humana que você quer dizer que você quer fazer isso. Ma Uex, antes do livro como ela já foi sobre isso, Vamos lá. Se você for uma das crenças de onde está te enviando, quando ela está agora parece que você quer dizer que você quer dizer. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tracey... Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Mas você sabe o que é minha irmã? Eu prometo... Eu não sei o que é isso. 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 Eu acho que é isso. Eu não sei o que é isso. Ele escreveu. Já, me gabi da nikombele tukimoja Kwa jinsi ambavio ni memsomar Kwa laka alaka Kwanza mekua pande wangu, si muamini hata kidogo Kwa sababu gani Kwa jinsi ambavio meunyesha Sina sababu Kumuamini hata moja Unajua, kutoka hapa kigari Rwanda To the Reslam Ukisema unampigia mtu sim Uwezi kumaliza hata shingilftano E Tanzania Mambo kenda wazuri, lakini ye aliwe katharau Na kwa kufanya paka sisi Tumatoka Tanzania kuja hapa Rwanda So, all in all Uwele dao mani Kuna kitu Mbacho mimi kinanumeza sana kichwa Sasa hivi kumbaba Uwele naamini kumbaba mzee amekufa kwa hili Na kama kuli mtu amekufa kwa nini wasitu wambile Chakwanza Pili, tunajua yule sister mbetulukona yo Uwele naamini pia Shia yake ipo Ya, I know Kumuamzee yalifu kwa na leta mbali zake za kusema kumbaba Uwele naamana anajua Ya Meme kwa pande wangu kila kitu nime kisoma Na Jinisa ambake mungalele mzee ni Memuona kabisa analita sana Kwenye jumbala sana Kwa sabu uwele naamana kujifanya msanii wakati yeso msanii Awezi kutulisea kili Sisi ni wabongo Si kumenelewa Tunafanya aji Awezi sisi kutudhrumu Sisi tulifanya Kwanye nzuri tu Kwa mba Tunawekeza Rwanda Kama ni semu ya Tanzania Kama ni semu ya East Africa Ni kama semu ya nchietu Kwanye 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 A gente não vai lá. Ele vai para sempre sair daqui. A gente tem que me fazia mais que ele não vai lá. Eu a gente não vai sair daqui. Ok. Eu ainda não sei mais que eu vou falar. Eu acho que é isso. Por quê? Estávamos ali, não estávamos ali. Estávamos ali. Estávamos ali. Não estávamos ali, porque o que você estávamos ali. Ele começou a fazer isso, mas o cara. Ela começou muito com um negócio aqui E ela se disse que ele tinha que fazer isso no coração. Aí um bom de igneja e fez tudo se fracar. E essas duas coisas no cérebro nas coisas aqui mesmo. Ela não sabia que ela não queria sair com quemar aqui. Essa é a sua mãe. Você tem que se cuidar de sua mãe? Eu tenho uma mãe para você. Eu não sei se que não há mais eu sou. Eu não sei se que você não pode fazer. Porque você já pode fazer com você. Você é uma criança. O que é o que é a polícia? O trabalho com agência do serviço Lindo com contacto Ok, vamos lá Boa tarde Temos enxas Vamos com 0.9 5.9 3.9 R$1 Nemos um pouquinho O que é? Eu quero que você olhe o outro Obrigado Eu vou te ensinar Você está com certeza? Então. Anjola, senhor. Um season, não se eu tenho mais nada. Como você tá com o seu avalinho? Eu sei que você está com o seu avalinho. Você está com você? Você tem o seu filho? Você tem o seu filho? O seu filho! Você fala? Eu tenho que ir ao seu filho. O seu filho? O seu filho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Porém, ele Ok, vamos lá, vamos ver Samura Ancho do rôo é um bechado Você fica com o bando de cima. É assim que você quer fazer. Você quer que você tenha gostado. Você quer que você tenha um banano. Legenda Adriana Zanotto 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 Não quero dizer um cara que você não quer dizer isso. Eu não sei. Nouto, eu não sei que pensa comigo. Você disse que мама esconde-se esse aqui. Fale-se ela para ver se fosse uma vez mais que vem-a. O Mbak Kramer. Você já filmou esse, ele vai me ver com meu povo para cá? Seu 1-2-3, nos sententos falando, tudo o resto aí. O que foi? O que foi? E o que você não quer dizer com a minha? E o que você quer dizer com a minha mãe? O que você quer dizer com a minha mãe? O que você quer fazer? Sim, nasce rádio de assalto. Não vai ver se derramar com isso. Será que você não vai ver? Porra, você não vai ver. Não vai ver se... Tchau. 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 Embrudas! Embrudas! Le lendemain de la vie. Le lendemain de la famille de la famille de Jérôme. Il est en train de me voir que tu n'es pas en train de me voir. Je ne suis pas en train de me voir. Tu n'as pas en train de me voir. Tu n'es pas en train de me voir. Tu es là ? Tu peux la voir. Tu sais même. Música 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 Muzori, não sei se dar uma palavra. Vale, mochana. Vuba! . 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 Não tem nada, não tem nada. Você não está se cair. Você não tem nada, não tem nada. Se você não há mais você não tem nada. Eu estou comendo que você possa acceder nos par focus agora. Depois de me dê-lo para a chance de ter uma fonte agora. Se você não tem nada. Seu chão ¿est sable o risco? Seu chão o risco para a qualificação. Você está bem? Não vou me derrubar. Você vai me derrubar. como um tempo, que eu não voltei a falar como se levantar. Mas eu não aprendi. Eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Eu aprendi antes de uma mulher. Eu aprendi uma mulher que não aprendi. Então, eu já aprendi de um caminho. Eu aprendi, são quatro moitos. Eu aprendi algo de uma mulher que todas as crianças, eu aprendi que era diferente. Eu aprendi o mesmo tempoada. Não, não é? 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 Você não está? Você não está? Não foi? Eu estava muito ciente. Meu amor, tem um creme de infância. Isso foi um homem para mim. Eu quero o creme. Eu quero isso. Eu quero isso. Não é? Sim Ele não está na cama É isso que vai ficar Não é? É isso que você está com medo Não é? Não é? Não é? É isso que você quer ver É isso que você quer ver Pode ser aqui. Eu vou te dar um pouco. Você não tem que falar. A gente não vai falar isso. A gente não vai falar isso. Eu não vou falar isso. A gente não vai falar. Eu quero falar tudo aqui. A gente não vai falar isso aqui. Eu não sei, eu não posso ver o que você quer. Não, meu Deus. Digo, mas você não vai vir a casa. Você não vai vir a sua vida. Você vai vir a sua vida? Você não vai vir a sua vida? Eu não sei. Eu não estou com você. Sim, eu não vou falar. Eu não vou falar. Sim, 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 sim. . 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 Estrela dizia que não me dizia que não se acabeça. É que não se acabeça. Não há um pedido para se acabeça. Por isso não se acabeça. Você não pode ter uma liga que ela não é. Você pode ter um pedido de casa ou você pode ter um pedido? Você sabe. Não, não não tem mais as coisas que você não sabe. Você não pode me dizer que, agora, você não sabe o que eu não sei, porque eu não sei que você está aqui. Eu não sei que você está aqui com a frangha. Eu não sei que você está aqui com a frangha, mas eu vou te dizer que você está aqui com a frangha. Vamos lá, vamos lá. Ok. Ele é o Frank. Ele é o Zombra Suiza. Vamos lá. 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 Equipe 2022, o que a gente continua a ir Eu quero fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, eu quero te dizer. Eu quero te dizer. Eu quero te dizer. Eu quero te dizer. Obrigado. 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 Deixe-me le verre. Deixe-me le verre. Deixe-me le verre. Amém. Como você está? Vamos. Como você está aqui? Mas você está aqui no trabalho com 18 anos. Muito obrigado, Suzy. Você está aqui em casa, porque você está aqui, você está aqui no final. Eu vou fazer isso aqui. . 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 Quem é o que você quer dizer? Não sei. Eu vou deixar o seu filho de Pouls de Gamba. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser, eu vou deixar o seu filho de Pouls de Gamba. Por favor! Se você não quiser, eu não vou Ferguson. Sa palavra é o cara te faz. Mutt, eu não. Eu não tenho a cara que já te falasse, mas eu não vou ver nada. Má, por que você não fez isso? Se você não fez isso? Má, por que você? Que você não vai sair do que você vai sair do que o atriz? Espera aí. Quem vai lá vai ter seu filho de teatro que você pode me achar. Você vai lá. Você vai lá. Ai eu, tá que se dá. Sandra, eu vou te apurar de uma cruzada com a pele. Eu vou te apurar de uma cruzada com a pele. Eu vou te apurar de uma mamãe. Ô, misericórdia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, tudo bem. Mamã... Mamã, vamos me levantar o quinhent e te vão ansar só antes de Angelo. Mamã, vamos me levantar o quinhent. Mamã, vamos me levantar o quinhent. Mamã... Mamã, vamos me levantar o quinhent. Não! Mamã... 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 Você vai se render com esse teu pai você? Eu não vou gostar de te신. Deixa-me ver com esse teu pai. Mama! Que fome não tente? Você vai com você para mim? Você quer dizer seu pai? Não sei. Não sei se não. Você vai com você? Você vai ficar com você! Eu quero te dizer, essa daqui! Você vai ficar com uma matéria. Mas eu estou aqui. Eu vou te dar uma bella sincola. Este é o que você disse. Você disse que o senhor disse que ele estava convosco, ele estava convosco para você. Ele estava tomando uma espécie de olho com a mão de mão. Ele não poderia me dar o que ele era. Ele não sabia que ele estava tomando. Ele estava tomando uma espécie de olho. Se não me derrubar, eu não posso agradecer. Eu não quero que a gente se tivesse aqui. Eu não quero falar com que você fosse que fosse mais que você deveria eu. Você não vai me dar uma espécie de Deus. Eu não sei que você vai me dar uma espécie de Deus. Ele me deu a uma espécie de Deus. Ele não vai me dar uma espécie de Deus. Você vai me dar uma espécie de Deus. Mas, eu vou. Não, eu quero dizer a Karen. Você não vai falar. Eu vou falar sobre você. Ixi! Trissi! Não! Trissi! 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 ашq Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje eu estou em casa em Varaghan, Saquire, Saquire e Saquire Com Katie, Saquire e Saquire Amém. Amém. Amém.